então galera quando você não tem a ferramenta certa ou tem mais aqui tá difícil tirar para você regular o alinhamento online seria a traca do meio a coroa você perde tempo você quer então tirei alguns milímetros aqui já tá quase ó tudo tem jeito tá quase mais um dois milímetros termina então galera aí ó timeline centradinho já só coloca a corrente aqui mesmo tanto que você lixar de um lado vai para o outro questão de dois milímetros você tem que gastar o eixo continua resistente mesmo jeito só que encaixou melhor a distância aqui ó a grande distância aqui também tava assim assim consegui é assim que você conserta seu só blocagem valeu